Eu tô aqui de manhã, tô aqui de tarde, tô aqui de noite Cadê a galera, mano? Só tem isso aqui, hein? Tô no negócio, mano Eles tão em um bagulho aí Tão fazendo o que? Eles tão tentando sequençar dos 12, eu acho, alguma coisa assim É o quê? Eles tão tentando sequençar alguma rapaziada da tropa da 12 que roubou o carro do C4 Mas é em outro rádio isso? Não, 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 estão no nosso A gente só tá aqui porque eu tive que resolver uma agulha E quem é essa tropa da 12, hein? É de gueto, naquele gueto que a gente entrou aquele dia E por quê? Ele roubou o carro do C4 E não dá pra ir lá no gueto dos caras e falar pra devolver o carro? Eu acho que o C4 até tentou só que eles começaram a se xingar na praça Tanto que passaram essa carro no rádio Ah, o C4 tá xingando os caras aqui, entendeu? É simples, mano Chega lá e fala o seguinte Acho que ele tentou, porque você sabe como é que o C4 é Ele até pode até ter tentado Só que esse cara não quer devolver, entendeu? Aí eles querem sequestrar alguém Aí eu acho que eles querem tentar sequestrar alguém Pra fazer a troca do carro, entendeu? Mas sequestrou, tá com um deles Então, acho que eles estão se resolvendo lá Pelo que eu tô escutando pelo rádio Eu acho que eles estão se resolvendo, entendeu? Como é que é rádio? Porque eu tô no rádio aqui e não tô escutando ninguém Rádio 222 Ah, e por que no grupo o último rádio foi o 465 E ninguém atualizou? Não, o 465 é nosso Pra negociar é 222 Ah, entendi Então já tá negociando Acho que sim Eu também achei que o rato meio assim Tô na rádio Quatro meio assim Paizão, bota esse menor pra falar comigo aí, mano Já é Ele tá na rádio, tá escutando Paizão, não tá falando Paizão, não conheço nem o da Rúdia, filho Literalmente Eu trouxe um todo o meu rapaziada aqui Não tem nenhum Tá ligado Eles estão ali atrás Eu falei com o outro frente Perguntei se ele contou qualquer pessoa nova Tá sentindo de nada, velho Bora lá, bora lá Vocês querem ir? Vou ficar aí Vamos que eu já resolvi já Vou tomar banho Não, paizão, quem que é tu? Tomar banho, sacanagem Mano Entra aí, barim Não sei se tu vai lembrar de mim, mano Mas eu... Vai ficar aí, vocês vão ficar? Vai ficar aí, Smoke? Entra aí, Vitor Bora, paizão O Vitor só tava esperando o convitinho Sabia, sabia que o Vitor... Eu sabia que o Vitor do Canadá Eu tinha chegado há pouco tempo na cidade Marquei pra mim Falei que a roupa de bolsa era da hora e tal E coloquei a blusa Você falou que não dava nada usar? O cara nem é dos malucos Eu só coloquei a blusa Tá de sacanagem, velho Ah, o quê? Quando é que foi? Estranho de outra arma Mas eu juro pra você Não tô lembrado de você Se alguém, todo mundo Te pergunta sobre a minha roupa Eu vejo Eu sempre falo a mesma coisa Que se for pra dar merda com nós Pode dar merda pra qualquer pessoa Não sei o que você arrumou com os caras aí Porque os caras te sequestrou Trinta comigo, não é nem contigo, filho Agora, paizão Aí o BO já... Ah, então, peraí Eles se sequestraram... Ah, ele tava usando o nome do cara Tô explicando Aê, mano Eu acho que se sequestrou O nome dele Eu acho que os caras Não lembram dele, tá ligado? Esse cineminha que vocês fazem Só que aí O GG não tá acreditando Tá acertando? Ah, que tu tá ouvindo a rádio Que bom, né, paiz? Não tô na estrada nem nada É isso, meu parceiro Tá bom, então Vou matar o menor aqui Te busco na pista aí Demorou? Agora você vai conhecer O inferno na sua vida Segura aí, dois Segura aí Rapidão Ô, irmão Marca um 10 aí Tu também Demorou? Calma aí Deixa eu só ver uma parada aqui Mano, isso aqui dá pra se resolver Bem mais fácil, sabe? Ele tá esse tipo de bagulho Pô, vai criar Guerra com o gueto, mano Que graça tem Tá ligado? Tipo É o que nem Explica a ideia aí O cara não é deles E quem arruma a treta Foi os caras deles? Mano, eu tava falando Que é fã dos caras, velho Tá, mas peraí Calma, calma, ML Calma, calma, calma Uma pessoa só fala É Uma dúvida É o cara dos gueto Que roubou Ou foi esse cara que roubou? O cara dos gueto Certo Não dá pra se resolver isso Na conversa? Vocês querem, mano Vocês querem arrumar Uma briga com o gueto, mano? Trocar tiro Quer que eu passe a visão? Posso passar a visão? Sim, é chegar e falar Irmão, é o seguinte Só devolver o carro Vocês roubaram Vocês estão no erro Ponto, mano Não, o BK Deixa eu te falar Tipo, eu fui lá na praça lá Tentei conversar com eles Na moral, tudo Pedir o carro, tudo Tipo, várias vezes Tipo, até agora há pouco Tava indo lá e falei Ó, vocês têm certeza Vocês não vão devolver o carro Não sei o que Pedi um monte de vez pra eles, mano Os caras, tipo, debochando Tá ligado? Todos eles debochando Porque você só quer ficar vendo trocação de tiro Por isso que eu sou frouxo Tentei conversar com eles Exato Não teve hora nenhuma, mano Já era, tá ligado? Já era, filho Ó, mas Debochando, debochando Agora ele tá falando no rádio Totalmente ao contrário, tá ligado? Totalmente Aí, ó Tá falando que Não, por que será que ele tá falando? Por que será que ele tá falando agora? Não sei A gente pediu Ele só falou que fez a gente de danada É, mano Falando um monte de coisa Falando que sequestrou o dois aí Que fez o dois de danada É, deixa ele Eu vou pegar ele Pode ter certeza Eu vou resolver minha fita É, mas na moral, meu amor Porque esses caras A gente tinha que quebrar eles aí Que eles falaram pra nós Debocharam da nossa cara Até agora, velho Não, pega o carro Devolve o carro aí, mano Tá suave Irmão, o carro tá no gueto aí Minha fita desse cara aí vai ser outra Negativo Leva lá pro gueto Que a gente tá indo lá também Vamos trocar ideia, demorou? Então Bora aí Simples Meu Deus do céu É, mano A parada é que os caras só querem Trocação de tiro Tá ligado Ai, só quer ver tiro Só quer ver tiro Tipo Pô Que graça Que Leva ele junto Que graça que vai ter Ficar trocando tiro com o gueto Ficar Tretando com o gueto Ah, que legal Ficar matando o gueto Desmaiando Aonde? Olha lá que tá marcada já Ficar desmaiando o gueto O gueto ficar desmaiando Nossa, que legal Que RP Que conteúdo, hein, chat Parabéns aí pra vocês aí, viu? Parabéns aí pra quem tá falando Bosta aí no chat Sabem desenrolar muito RP Pelo que eu tô vendo Dois anos cada um aí, né? Alguém é Beta e Potatoes Dessa época Pelo amor de Deus Mano, tem mais o que fazer Ficar trocando tiro com o gueto Pô, Mano, você tá grávida, mano? Tô, por quê? Meu Deus, hein? Minha nossa senhora Tanto tempo afastada Ficar deixando outros alvos Pois é, começar a namorar é desse jeito, cara É desse jeito A pessoa era um exemplo Aí depois que eu rebaixar Aí eu sou ruim, né? Eu não sou um exemplo ainda, não? Não Obviamente que não Deixou de ser já há muito tempo Caralho É pouquinho aqui Antes de surgir eslováquia um pouco, viu? Você achava que tu era exemplo? Não, sendo bem sincera Não, eu sou um exemplo Ah, tá Sempre fui Deixou de ser, viu, Mano? Não se deixei, não É o preto lá? Aham Cuidado você aí no gueto dos caras Desce dos caras ainda não Acho que se eles ficarem andando pro lado pro outro Tipo, a moto ficando andando pro lado pro outro Acho que eles vão ficar desconfiados, viu? Para de ficar rotacionando aí também No gueto dos caras Encosta a moto aqui e para Ah, pera Eu Pode descer aí Cadê o cabeça de vocês? Tá aí? Ah Pô, é todo estranho, mano Olha o jeito desse moleque Acho que ele tá ali E eu tô no rádio errado, velho Nossa, passei mó cal no rádio dos caras Ai, da negociação Passei a cal no rádio errado aí, viu, chefe? A gente já tá aqui já, viu? É verdade Entra aí, pô É tu que tá à frente aí da negociação? Tô Falei Certo Não, os menor que tá mais ciente aí do assunto aí Vai passar a ideia aí Quer saber só o que aconteceu aí Porque tu falou Passou uns papos meio estranhos aí Desmaiou dois Que não sei o que Deixa eu chegar aí Rapaziada, não fica ninguém em cima de casa apontando arma não, mano Tira a arma da mãe e vem pra cá Passa, vamos resolver a ideia na moral Não quero ninguém circulando Ninguém dentro Em cima de veículo Ninguém em cima de casa Ninguém Nada, velho Vem cá Vai pra trocar a ideia Falar com os caras Passa a visão aqui, C4 Não vou abaixar a bola pra eles não, BK Não, não tô dizendo que é pra abaixar a bola Eu quero resolver a ideia, mano Não é pra abaixar a bola Que foi dito pelos caras Eu quero ver se eles vão falar aqui na frente E vamos ver qual vai ser a ideia Simples Ué Eu criei que é o dono do carro E vai passar mais ou menos a ideia aí Só pra ver se bate aí Demorou? Falei Tá, teve dois caras deles aí Que roubou meu carro Perto ali da primeira rotinha Cheguei neles lá na praça Primeira coisa que eu fiz Foi pedir o carro Vai me devolver o carro Ou vai querer Vai querer tretar com nós aí, mano Não sei o que Já ficaram dando pra trás Falaram Ah, não fui Não foi Falei de novo Falei Eu fiquei lá pelo menos uma hora lá Insistindo pra eles devolverem o carro Eles metendo louco Falando que não foi Não foi Depois falaram que foi Falaram que era pra gente cobrar eles Não sei o que Porque Porque eles eram os bão aí Que iam quebrar nós E tudo Xinguei eles Xinguei mesmo E xinguo de novo se precisar E... E é isso, mano Os caras mó debochados lá Porque pegaram meu carro Não vou baixar a bola pra eles Lá não Tá ligado? O bagulho lá E é isso Pedi Roubaram sem máscara Dois deles estavam sem máscara ali no bagulho Uma mina e um cara Tirei foto A foto tá aí Se você quiser ver E é isso, mano Os caras até agora A gente tava suave Tentamos resolver o bagulho na moral Os caras não quiseram Foi isso Falou no rádio que Falou no rádio que Fez o GG de danada Não sei o que Esse dia aí Passou no rádio Falou que era o brabão Que Perguntou se não era Não era o GG Que ele tinha pegado Esse dia aí Sequestrado Falou que aí São os brabão E aí É isso A gente é melhor de falar Terminou já Então paizão Passar o papo aí Pra tu Entendeu Qual que foi a cena aí Do bagulho Primeiramente Quando ele foi chegar Pra trocar a ideia Pela primeira vez Ele não veio falar Diretamente comigo Tá ligado Ele falou com o mano aqui Entendeu E até então Eu tava suavão lá na praça Suavão Mó paz Até então Que a única coisa Que eu peguei Foi eu arrumar essa treta aí Foi justamente Porque um carro de vocês aí Em específico Acho que era o Subaru Nem sei se tá aqui Chegou Tipo falando pra mim Ah que não sei o que Eu te dei voz Fora da praça Você correu pra praça Ninguém me deu voz Momento algum Ele chegou batendo na minha moto E mano Da mesma forma Que tu falou Tendo uma baixa cabeça Independente do bagulho A gente também Não corre não Tá ligado Então tipo assim Se tu chegar pra mim Falar um af Eu vou falar dois pra tu E vai ser dessa mesma forma Entendeu O cara chegou Todo marrentão aí pra mim Tá ligado Eu não sei quem que é o mano Aí falou Que não sei o que Eu te dei voz Vou te cobrar no bagulho aí Falei mano É isso mesmo Tá ligado Eu nem sei qual que era a cena Depois que eu fui entender aí Falando sobre treta de carro Que era com o menor ali E aí quando eu fui falar Quando eu cheguei perto Filho O mano aqui ó Tava todo exaltado no bagulho Tá ligado Xingando pra caralho No bagulho E é o que eu falei Mano A gente não vai ficar Escutando o bagulho Já tá mentindo Tá ligado Eu tô mentindo Paizão Você tem certeza Absoluto Tu chegou lá Todo puto Todo puto Mano Você tava todo estressado Paizão Nós ia trocar Nós ia trocar ideia Contigo Que tu tava gritando Irmão Você tem oução Que você tava gritando No meio da praça Tá ligado Então tipo assim Quando eu fui trocar ideia Contigo Tá ligado Tu já tava todo exaltado Qualquer coisa que eu falava Tu tava gritando já Eu nunca conversando Com uma pessoa que grita não Filho Tipo Se você tava tretando Com o mano ali E gritando com ele Filho Eu não tava gritando Contigo não Tá ligado Quem tava estressadinha Era tu menor Eu tava estressado Ah não Você tá de brincadeira O bagulho é Vocês roubar o carro Do cara né mano Ele pedir pra devolver E vocês ficarem de marola Ficar brincando né E nessa hora aí E nesse papo que ele tá falando aí Que eu dei voz nele Num bagulho Que foi eu que tava no carro Tá ligado Quando eu dei voz nele Descendo a HP antiga A mina começou a passar rádio No P2 Tá ligado E eu dei voz Ela passou a rádio Eu que dei voz Tá ligado Eu que dei voz no bagulho E quando eu cheguei Positivo Positivo Falei caralho Ué Eu tava no carro Quando eu cheguei Quando eu cheguei Na praça Eu peguei e falei Ei Dei voz Tu vai ficar aqui na praça Paizão Tu começou a ir pá Meteu louco E a mina puxou a rama E tudo na praça lá Apontou e tudo Só que você pegou E foi pra trás Tava a mina A mina A mina de cabelo rosa A mina de cabelo rosa Meu Deus do céu Porque a primeira vez Que eu pedi o carro Ele tava do lado Eles já estavam O meu tava do lado Ficaram de Maria Pracinha E ficaram lá Uma hora lá De Maria Pracinha Sem eu falar nada Eu já tava com medo Lá Já não queria sair da praça Lá Puxando esse garrinho Com medo de sair lá Eu tinha acabado De voltar pra praça A pessoa que o meu nome chamou Só pra você ter uma ideia O menor De voltar pra praça Nada menor Tu já tava fitando nós Que o teu menor Já tava conversando comigo E a primeira vez Que eu falei Você tava do lado Tu escutou Já tá mentindo E daí ficou lá Igual uma Maria Pracinha Lá Pagando de bão E não quis sair de lá Pra não resolver o bagulho Só isso Já começa pelo bagulho Que tu mentiu Só porque a primeira vez Que eu tava tretando Era com aquele mano ali Que era com o carro dele Ele tá ciente disso aí Que a gente ficou discutindo Lá na praça Lá do lado do carro dele Quando eu cheguei Do lado do teu carro Tu já tava gritando Com o mano ali Como que eu tava do lado Fala pra mim Sendo que com quem Eu tava discutindo primeiro Eu tava discutindo Com ele ali primeiro Eu cheguei pedindo O meu carro Eu falei A seguinte frase pra ele Eu falei Quer que eu fale A seguinte frase Que eu falei pra ele Eu falei assim ó Tu tem Dez minutos Pro meu carro aparecer Aqui na frente Senão você vai buscar Confusão mano Falei isso Daí ele ficou de marola Daí depois eu fui Falei de novo suave Fui e falei várias vezes Depois eu fui lá No meio da praça Fui suave Tentei falar de novo Vocês quiseram Pagar de pão Falaram que eram os brabão Eu falei Vocês são brabão Então saí pra conversar E não quiseram sair Ficaram lá Uma hora plantado Sabe qual que foi O menor que roubou O teu carro Não é daqui Tá ligado Os menor chegou Pesando pra cima de mim Eu nem sabia dessa treta Ainda que foi a hora Que eu comecei a discutir Com aquele mano ali ó Que falou que tava Batendo na minha moto Quem foi os menor Que roubou no carro Mano O menor que roubou O teu carro Não tá aqui Tá os dois aí O de bermudinha azul ali E a mina de saia azul ali Então começa por aí A treta começou envolvendo a mim E a minha rapaziada A partir do momento Que o mano ali Chegou pra mim Falando que deu voz em mim Sem explicar o que aconteceu Já começa por aí Ele já começou a me xingar do nada E eu falei Paizão Eu não vou escutar Xingamento à toa não Filha Você acha que eu vou ficar Explicando xingamento E não vou recuar não Então os dois Roubou o carro Os menores não são de você Os dois ali não são de você O nosso paizão Você roubou o carro o nosso Ué E esse dois caras Que não é de vocês não Não é não De bermudinha azul E a menina de saia Assume a bronca Do que tua rapaziada faz É não Não é Então vamos fazer Você deixa os dois pra nós Então demorou isso É isso então O carro e os dois aí Ué Não é teu irmão Assume a bronca Não é meu Mas é meu amigo Paisão Paisão Eles não são da minha tropa Mas são meu amigo Pra que que eu vou Entragar os caras pra vocês Vem falar pra mim Não Mas é a visão A cobertão não tá os caras Mano Porque tu passa a ideia No mesmo momento Tu se contradiz aí Qual é o carro Você Qual é o carro É o azul lá Tá ligado O bagulho é dos caras É o azul lá Eu não sei mano Cadê o carro dele Que carro né Aí cês pintaram Então já faz a boa De devolver como pegou Pede pra algum do seu Lá fazer a boa Lá Tá branco Mas não Cê tá vai Acho que já foi Demir que pôs o carro Tá A gente quer o carro Como ele foi roubado Tinha mais dois caras Juntos aí Quem que era os outros dois Que tava com eles ali Que cara junto Com os dois ali Que cê falou Com o pai de vocês Tinha quatro caras Quem que era os outros dois Paizão Se eu não tava no bagulho Como é que eu vou saber É isso que eu tô perguntando Pra você perguntar Pro teus Mano lá Quem que era os outros dois Que tava junto Ué paizão Eu não sei Fala aí paizão O TZ Vem cá O GV acabou de ir pra lá Quem que deu a voz Os Mano lá Paizão Tava eu e a mina No carro ali Que é a minha mina E os dois parceiros Que deu a voz em vocês Tá ligado Aí tipo O PIC que pegaram vocês Na esquina ali da A esquina da corrida ali Não foi Ele tava dois menores De massa Que era um casal Também Tá ligado Quem que eram os outros Dois menores Eu não faço ideia Não Eu tava junto Só que eu não faço ideia Os caras tava de massa Meio pa Como na vida de rua É meio complicado Tá ligado O Tom Você falou de tentar Resolver o doido Na moral Como se tava Deu par Com a situação Eu fui tentando Trocar a ideia Falei Mano Você não queria Caçar confusão Por causa de um carro Só devolve o carro Pra aí Nós fica suave Não precisa Se desacifre Se fosse qualquer outra Eu devolvi Mas como é esse Arrombadinho De vocês Eu não vou devolver Não Mas aí Faz um Todo respeito Quem que eu tô Na base de campanha Eu É Todo respeito Então Foi o que eu te falei Mano Tá ligado O menor Ele chegou gritando Comigo no bagulho Da praça Se o menor Tiver chegado Deixa eu explicar A situação Então Ele chegou Ninguém gritando Vai levar o meu carro Vai levar o meu carro Vai levar o meu carro Ele falou Cinco vezes isso aí Eu falei Você vai deixar eu falar Ele falou Você tem 10 minutos Pra levar o meu carro Senão o bagulho Vai ficar louco Pro seu lado de vocês Se o moleque Vem me ameaçar Tá ligado É outros 500 Agora se o moleque Chega na moralzinha Pedindo o bagulho de volta Porra Mequizada Eu posso passar a visão aqui Ô Rosinha Pode mesmo crer Sabe qual é a ideia aí Chefe A gente tá em treta aí Tem 2G É que eu não tô Tá ligado Mas tem 2G Com a rapaziada aí De uma favela em brazo O nome da galera A atitude do líder Dos caras lá Foi a seguinte Esperou eu colar Pra me ligar E ver como vai resolver O bagulho da melhor forma Entendeu Se tu se desentendeu Com o cara É problema teu e dele A parada é o cara Que vai assumir a bronca Que é o cabeça de vocês aí Chegar e querer trocar A ideia na moral Entendeu Não é vocês ficarem Se xingando no bagulho Não Pois é Esse é o problema Não é mano Pois é Esse é o caô Que querendo não Ele não tá assumindo Um B.O. que nem é dele né Tá mas lá é fechamento Aí tu acaba Tu acaba até prejudicando o cara Entendeu Numa dessa aí Mas aí paizão O bagulho aí Tu colou aí Tu é a frente da tua rapaziada Não é Correto Tu colou no bagulho E tu não foi querer Trocar ideia não comigo Você tem que trocar ideia contigo Na moral Exatamente Da mesma forma que o mano Chegou ali ó Ele chegou ali lá na praça Tu foi querer trocar ideia Qual que foi a cena O menor que pegou o carro Com os caras lá Não foi querer devolver o carro Porque o mano chegou emocionado Gritando com o mano Tá ligado E ele falou bem ciente Não vou devolver Justamente por causa disso Se o cara chega na moralzinha Que nem o cara pegou aqui ó Se ele chegasse igual Ele chegou Querendo trocar ideia Falou pô Devolve o carro aí na moral Tá ligado Foi o 6 que pegou Não chegasse já ameaçando E pá Querendo que Ah os caras falaram Que mano Nós não ia ter paz no bagulho Tá ligado Já querendo falar Que era pra nós sair da praça Os caras Bagulho na moral Que nem o menor chegou ali Já era Tá ligado Aí depois que faz toda a cena Aí o menor foi querer Chegar ali pra trocar ideia Tipo mano O cara ali foi uma atitude da hora Chegou pra trocar ideia na moral Agora o outro mano Gritando E pá no bagulho E mano Sendo bem sincero Todo momento que ele tava gritando Não tava dando risada Irmão Tá ligado Não dá atenção pra mano Gritando não Ó não gera isso não Não rende isso não Tá tiga Já foi Vai ficar discutindo aí Não leva a lugar nenhum Pega teu carro lá e bora Só fé mano Aí o dano do carro Depois tem que A mecânica do Terói Tava a placa lá Porque ele tava Preso lá Tá Tá tiga se quatro carros Daquele jeito ali É isso Fé fé viu É nóis Só de cascar velho Dá um pulinho Eu tago um corda aqui pô Tira esse Derro ela aqui do carro Você vai tirar? Uhum Poxa Isso aqui não é meu carro não é? Vai lá Vai lá filho Vai lá Já foi Já foi Vai lá malandro Fuguei tu lá Vai lá os caras te desogiam Não vai desogiar mais ninguém aqui não Vai lá vai lá Vai lá irmão Oxi Tu não é dos caras? Não Comer É Eu não sou dos caras Tá vai Agora o problema é seu aí Vai lá pros caras Irmão Tu vai pros caras malandro Vai pros caras Bora Vou ver se desembola dele ali Esse aqui mamuta Uma confusão com a roupa dos caras Ó mano Passa uma visão aí Eu não sei quem tá lá frente disso aí rapaziada Mas seriamente mano Tem coisa que dá pra se evitar Tá ligado? Nem tudo é trocar tiro É treta É quebradeira mano Tá ligado? Tipo Querer levar o baguinho No máximo que der mano O ponto quando os caras já não tiver Fazendo a parada pelo certo Aí a gente Vê da melhor forma Mas pô Vai ficar brigando com o gueto mano Tá ligado? Coisa que Sabe? Parada de 2010 mano Mesma coisa sempre Vamos Tá ligado? Fazer diferente Tropa Só o básico só Você não viu o que eles falaram comigo ali mano Tipo Sei lá Ficar abaixando a bola pros caras aí mano Não mas não é Não é abaixar a bola pra ninguém em C4 Ninguém abaixou a bola pra ninguém Mano Nós fez Ó os caras lá Foi pianinho Foi igual uma cadelinha Vai lá trocar a cor do carro Foi pianinho Voltou pianinho Não abriu a boca pra falar um A Entendeu mano? Essa é a parada Agora adianta ficar Pô querendo trocar tiro com o gueto mano Pelo amor de Deus né tropa O bagulho parece que tá aí regredindo Te entendo C4 Você teve os seus desentendimentos com o cara mano? Você quiser cobrar o cara? Pode ir Vai cobrar o cara Tá ligado? Enfim Devolver o carro Tá suave O cara falou a ideia dele De boa mano É isso Tá ligado? E fé agora Pô Bagulho simples Tá ligado? Que eu não vejo sentido pra querer criar a terceira guerra mundial não Papo reto mesmo Isso aqui é nosso Pô BK com todo respeito Os caras contigo é diferente Tá ligado? Porque nós tava tentando trocar ideia Os caras não abriu o novo bico em momento nenhum Começou a tomar um monte de merda Mas só pediu o carro na moral Quando você chegou o cara se abriu Parecia até um arrozinho Só que nem eu falei Não tem que que você Vem aqui contigo Os caras totalmente diferentes Pareceu um arrozinho Esse Bel lá em Brasa aí Zerão Vai resolver? Começa a vida aí Vou ver aqui com o sindicato aqui Tô esperando só ele me ligar Pode ter certeza Esses caras aí vão quebrar nós Tá ligado? E tipo Sei lá Ninguém vai quebrar ninguém C4 Eu te garanto Papai Você ainda tá bebendo Esses caras aí não é não? F Olha aí Esses mesmo Tá bebendo? Esses mesmo Já tô no ódio Sabe quem é aquele cara ali Do cabelinho rosa? É os caras do gueto É o cara do gueto O lerdão Eles mesmo Essa moto também dá mal Alí pode Quer dar voz? Quer dar voz? É isso Só acertar Dá-lhe 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 O cara puxou uma arma aí Espável Passa a visão aí F Pra esses lerdão aí Cabeça Todo mundo pra parede Todo mundo na parede Cabeça Todo mundo Todo mundo Vai, vai Parede 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 Todo mundo Bora Paralho 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 O F Tá aí Não Eu tenho aqui Pô Deixa o F Passar razão É só passar o ogema aqui Baralho Só passar o ogema aqui Baralho Uma coisa O bagulho vai ficar doido Pro lado de vocês Paisão Não, depois da ogema É isso Essa porra Caralho Tem um só Vai para os carros, vai para os carros. Vai para os carros. Vai encostando no carro. Quem foi passando vai para o carro. Rápido, rápido. Vai encostando no carro, vai para o carro. Já vai levando, já vai botando no carro aí. Vem de serene aqui, ó. Não, Mac. Esse cara tem que fazer e vai ficar. Só tem ele no IPC. Não, nem que esse cara está na rua. É, tá bom. Tem de cabelo rosa. Tu é mais folgadinho. Tu não é que lá da pior. Nem vem, eu nem vem não. Dá licença aqui, dona. Pode carregar aqui na situação. Tem três vagas naquela 45 ali, mano. Para colocar no carro. Vai, vai, paisão. Vai vencer de perto. Não consigo andar não, pô. Tu é o que, aleijado? Vai, vai, gente. Entra no malo aqui, ó. Manda esse coxão da QTA. Manda esse coxão da QTA, mano. Manda esse coxão da QTA. Manda esse nerdão aí. Ele fala que se manter vai matar ele, velho. Manda ele da QTA daqui, louco. Vai, vai, mina. Vai, mina, vai, mina, vai, mina. Vai, 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 vai. Ei, cara, tu vai sair aqui, Zé. Vai sair com o que, mano? Tu não vai ralar, não? Bota, bota esse cara no carro aí, mano. Bota esse cara no carro aí, mano. Bota esse cara no carro aí, ó. Tem um A45 nosso na praça, tá? Passar o cinto aqui em tudo, viu? Tem que entrar carregando aí, ó. Tem que ganhar algum carro, mano? A45 na praça. A cara fica aqui na praça, ó. Esqueci de passar o cinto, não. Engraçado. Eu tô sem corda, mano. Eu tô fazendo três e meia zero de moto, porque esses coxa aí eu acho que é muito... Esses dois coxas. Esses trouxas tentam alguma coisa. Passar aqui, ó. Mãozinho aqui, ó. Com... Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Mais um aqui, ó. Mais um aqui, ó. Mais um aqui, ó. Ó, tem... Tem... Tem moto aí, ó. Se quiser levar essas motos aí, ó, mano. Tem quatro motos aí. Calma aí, calma aí. Deixa as motos deles, deixa as motos deles. É bom que alguém rouba. Deixa, deixa, deixa. Ai, não. Não, não. Sarta, sarta. Aqui já tem vaga. Onde eles eram? Que isso, mano? Mano, puxa... Ele tem quatro preto ali que ficou, é nosso, mano? Dá pra puxar cinza, mano. Não, não. Cadê o F, mano? O bagulho era o F, parça. O F já até ele foi, ó. Eu vou... Mas ele foi o quê? De dogs mesmo? Cachorro pegou ele, cachorro pegou ele. Não, suave. Voltar não faz a boa. Voltar... Vou... Tira aqui que eu fico esperando a FJ lá na praça com o carro aqui mano, tira aqui a da Silverhouser por favor Vai saindo do carro, encosta na parede, vai 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 Tem aqui no meu carro também Vai Dan Vai mina, vai 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 vai, parede Vai de Castelo Leão Tô indo lá na praça pra ficar tirando a FJ Dois, quatro, seis, sete, faltou um, não faltou um Não era oito? Eu acho, zero, um Se tiver faltando um, tá no trinta e quatro preto que tava lá parado Hum, dá um confere aí Eu tô voltando aqui e vou dar uma olhada Já dá a perder em todas Entendi o que você falou aí no mundo Tem como repetir? Voltando pra lá também, colocou, pega o carro Mec Tá todo mundo armado, tá? Tá todo mundo armado, tá? A pessoa varanda Menor, 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 não parou E aí? Mas a gente abriu um fogo aí, entendeu? Mas que na cor tava ficando ali Quando ele ia tocar com as caras Com todo respeito, eu vi o paísão Ah, com todo respeito mesmo Tava do lado dele, tá ligado? Só que nós foi na situação lá pra levantar um amigo Tava do lado do al biological daqui, tá ligado? Você , se desse tiro Ele ia moer o bagulho dos cara lá, mano Pra não atrasar o bagulho dos cara Eu não matei a ouro de vocês, tá ligado? Ele tava na mira e eu vi ele pulando vindo a porra da cerca lá, tá ligado? Ou seja Porra, nessa hora os cara vira como? Amigo, não quis atrasar ninguém Ah, um de cada vez, um de cada vez falando Calma aí, paizão, calma aí, porra, isso aqui não é voz é não, caralho Vocês estavam fazendo o que lá, mano? Salvando o amigo de vocês, correto? Lá na situação da tapinha lá Mas vocês viram o cara lá, vocês fizeram o cara correr a pé Tá ligado? O menor teve que correr a pé aí pra poder fugir de vocês Vocês viram o corpo com raio, mesmo assim ainda meteram o louco no menor Se o menor não escapar, vocês iam fazer o que? Iam atrasar o nosso lado, né, mano? Eu acho que o constrangimento foi muito alto E se ali não fosse HP, mano? Tu ia matar o moleque? Mano, mas tava não porra Pensando aqui Então o problema não era nem só o carro Ué, mano, ele tá pelo carro Ah, é, teu amigo ali falou que se não fosse HP ali Tá ligado? O cara me entregou o carro O papo é reto, mano Deixa ele ir aonde? Na polícia? Ué, tu rouba o cara e vai matar o cara ainda? Nós roubou o carro do cara? É, pô Roubou? Ih, eu quero ir pra tal asana Tá tesa Cês tão tudo armado aí? Não, estou armado Mas as duas meninas que eu acho que diz que tava armado Quem que é essa menina de cabelo branco aqui? É só de cabelo branco que não tá Quem que é tu, dona? Eu Ei, Renatinha A gente tá na bala boa, né? Só nada Só nada Tava só de carona aí Tava só de carona nada Lugar errado, hora errada Lugar errado, hora errada É Acho que eu vou pegar mais um refusil da bala boa, hein? Ah Pô, no papo, mano Todo mundo aí Se tiver disposto de sair de vida Passa os armamentos dele aí pra gente Pelo constrangimento E nós vai embora O que que cê acha, papai? Sou meu E aí? O que que cês acham aí? Só pelo constrangimento, meu amigo Se vocês quiserem sair vivo, né? Pelo constrangimento, rapazão Cê acha que precisa sair? Nós nem focou o cara, meu O cara só deu a voz Pato dele aí, pô O cara não fez nada Pra ameaçar a vida de vocês, entendeu? Vamos lá do atrasão dos caras, meu Deixa eu te falhar minha proposta Irmão Se eu não achasse Eu não faria isso, entendeu? Então se eu tô falando que é essa É porque eu acho Eu acho que vocês não vão nem pensar Desse fuzil, né? Não sei pra quem tá usando essa porra na rua Sabe que não pode, Carol Não sei pra quem tá usando essa porra na rua É isso aí, ó, adorada Fala pra eles O homem tá muito embolado, hein? Tá bom Vocês pegaram o chefinho no pior dia, meu parceiro É, era isso que eu ia falar Vocês não pegaram Ah, fi Fala assim, não tem Num dia nem no momento bom Não existe vida após a morte, rapaziada Essa é caixinha pela morena É melhor falar logo aí Antes que eles comecem É uma bala diferenciada aí, tá ligado? Tique-taque Tique-taque E aí, mas todo mundo tá de acordo aí com a situação Todo mundo tá de acordo Melhor nada deu papo, pô Se não der o papo, todo mundo tá junto, pô É, com Deus Aqui, ó O mais interessado aí, ó Chegou aí, ó Lisão Olha as beldades aí, ó F Só se praga aí mesmo Certo Só quer pegar na croco, né Quando bate de frente com o trem, aí, ó Fica tudo pianinho Sem querer pá, mano Mas nós não matou o menor Porque não quis, meu irmão Pra porra Ninguém te perguntou nada não, menor Cala a boca aí É isso mesmo, Pedro A próxima vez é até melhor Você nem dá a voz, viu, meu parceiro Tá todo mundo de acordo aí Passado armamento pra se liberar Se um falou, tá todo mundo junto, paisão Mas eu nem escutei o que ele falou, irmão Então vou repetir pra tudo bem claro O bom som, mano Pode pegar aí É o quê? Pode pegar aí, pô Opa, coisa boa Rapaz, esse aqui tá recheado Olha, é de fuzinho Acho que é dois que tá sim, não sei Que era as 1.074, hein Deixa o malvadão rouca Esse aqui já tá lá e caidinho, mano É 1.19 Caralho, faz tempo que eu não vejo um desse Isso aí pode jogar fora Que que você mata Atira feijão É isso, foda Boa Não tem arma, não Calma aí que já tá chegando alguém Você tá fudida, né Relaxa que já tem a prova Alguém aqui tem comida? Eu tenho, tenho Cadê? Vocês vão passar a prova de vocês aí, menino Vamos melhorar ozinho Vamos mesmo Hã? Depois eu te devolvo só o cara Vai ter o GMA Também dá tua rosquinha Tem que ver, baladão Esses aí, eles estão usando o quê? Tá de fuzil, alguns? Uhum Dois, hein Eu acho que tem que fazer pelo menos um Tá difícil, você tá usando o fuzil Pra descontar o meu que foi hoje, hein É É, baladão Só pode deixar mais Assim, não que eles valem, né Não que eles valem ao nível do que foi Aquele de cabelo rosa ali É o mais falgado que tem Cara Tá ligado? Aquele ali é chatão Esse aqui, ó E eu vou falar pra tu, viu Se botar um cacá na cabeça desse de vozinha Que você quatro paga, viu? Vai dourada, filha da puta Cadê? Manda esse daí, memória nossa, pô Xinga agora, rapazão Não dá o bravo xingando Não dá o caralho a quatro O boladão Você tem que ver como que o boladão quer matar aí, filho Tá bolado, bicho, viu? Na praça é um pitbull Aí sai pra rua, vira o quê? Um pinche aí, ó Ah, ele é desse jeito Brabão Acho que é da hora, hein? Quer que eu busque o patulão? Se não, o bagulho é pegar atravessando aqui, ó De lado assim, ó Uma na rama da outra Vê quantos vai Vê quantos vai, né? Eu acho que vai todos Se tiver alinhado Ei, mãe Vamos fazer um teste naquela dourada ali De ladinho assim, ó Quem vai ser o primeiro da filha? Quem vai ser o corajoso Que vai ficar na frente do revólver Eu acho que aquele de cabelo rosinha Podia ter feito o pitbull Cabelo rosa, né? É Isso aí é o mais falgado, ele É Ele é o mais bravo Quem não tá gostando mais de viver Quem não se candidata A gente vai escolher Sete vezes sete o pitbull 49 Ah, achei que tu ia morrer burro Ninguém vai se candidatar? Tô querendo que a gente escolha Não acredito Quem que é o menos Mais chatinho do grupinho aí, mano É só vocês escolherem aí, pô Jogando a roda Pô, não falo, né? Não, podia fazer uma votação Entre eles É, pô Só se escolher aí Pode trocar ideia contigo aqui Tu aqui, ó Depende Fala até, mano No papo é o mesmo, tá ligado, né? Se candidatar ou não? Eu ia trocar ideia com o do primeiro Pode falar A ideia Todo mundo vai ouvir Vamos ali, rápido No papo, mano Aqui, pai Faz, não, vou passar o papo pra tu aí, tá ligado? Não sei qual que é as ideias aí Que aconteceu aí contigo, pá Essas ideias aí De a cada horário eu sei qual que é a cena Mas, mano Pega a visão Nós estamos no nosso corre aí, tá ligado? Da mesma forma que nós é aí Todo mundo conversa de baixo aí Na situação, tá ligado? Não sei se tu perdeu alguém Que tu gosta muito aí hoje Mas, pô Papo bem reto mesmo Rapaziada aí tava como? Só no corre de cada dia aí, tá ligado? Tão passando a ideia mesmo pra tu, mano Eu tô Colocando a minha cara a tapa aqui, tá ligado? Pouso Pra falar o bagulho e trocar a ideia na moral mesmo, tá ligado? Tô fazendo o menor lá mesmo Pra roubar o carro Que é o nosso corre aí Que nós temos pra fazer Acredito que vocês também tem o de vocês Já tivemos outras desavenças aí Da mesma situação O bagulho ficou por isso mesmo Nós trocou a ideia lá O pessoal que a gente tinha sequestrado uma vez Ficou isso mesmo Já era, tá ligado? O menor lá Nós trocou o tiro lá, mano E tipo assim O bagulho é do HP legal mesmo Como? Nós sabíamos que o HP tava lá, né? Porque nós já tínhamos o menor mais cedo Pra não prejudicar o trampo dos caras Até porque os caras ajudam a nós aí Nós evitou de trocar tiro lá Minha amiga também tava no corre, bota fé Então, tô ligado, pô Até eu vi que os dois menores lá Acredita Pô, tu bota fé não Aí logo nós vimos que dois corpos de vocês Caiu lá, tá ligado? Que acho que tava desmaiado já Levando pra lá Mas nem pegou, tá ligado? Aí deixou lá mesmo no bagulho, mano E, mano Metemos o pé ali suave O menor lá, como o Tolir falou, mano Daqui eu pulando o muro lá Tá ligado? Rapaz, ela deu QT aí Chegou a trocar tiro lá E na hora que a intenção real mesmo Era roubar o carro, tá ligado? Então, assim, não ia levar a vida de ninguém, não Entendi Tá olhando aí da parada, né? Oi? Tá olhando aí da parada, né? Passaram os nomes pra tu, mano Só o mesmo Tá ligado? Eu tô que vai escolher um Demorou? Porra, paizão Eita Pode levar eu, então Não paga de herói não, irmão Mandei você escolhendo um Tô dando papai reto, paizão Tá, paizão Não, bagulho, não Negativo, cara Não, sim, sim, vai Caralho, essa porra aqui é um filme agora Bora, mina Volta pra lá, mina Volta pra lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sendo que essa porra é brincadeira Tá, paizão Ele já falou que você escolheu uma Você escolheu uma Vai todo mundo Vai Bora Escolhe um Um é todos Tu vai escolher dos teus aqui, viu? Você não vai escolher aquela mão Porque aquela mão Eu sei que é malavô Aquela mão aí a gente vai conversar Só para dar não Eu vou lá buscar É o tempo que vocês pensam aí, fechou? É de me escolher, paizão Bora mais dois aqui comigo Coitão Entra aí Ah, vem a mina Vem mais um, vem mais um Bora Quem é esse mina aí? Ah É, vou lá, dona É a rastinha Não, ué Não, calma aí Tá com GG Nem ferrando Alguém sabe cadê as muni da arma, véi? Só tem uma, mano Alguém pegou? Tava aí no baú, não tava? Então, tava É O GG, mano Ele tava usando O GG? Vai no peão, vai no peão, tá, Ricardo O Fênix tá fazendo spray ali Pra deixar ela dourada Não, mas calma Só tem uma muni, pô Se for uma muni, eu não vou usar, ué Vou usar uma muni num cara desse Eu vou tanto aí, calma Demorou Sabe onde tá, M? Quem que cê falou? O GG pegou ou não? O GG ontem Ele tava com essa arma, pô Nossa O GG botou a As muni em algum lugar Parece que ele tava usando essa arma ontem Alguém sabe? Tô com um spray aqui, né? Não adianta, pô Só tem uma muni Não vai dar pra passar, cara Não vai gastar A nossa única muni que tem no muni Tá aliado? Não zerou ela daquele, hein? Mas o GG deve saber o restante Ai, é foda, véi Ai, meia, então Não, não tá Ah, véi, então Deixa baixo isso aí, mano Como é que eu vou matar o cara? Tendo uma munição só Tava no baú, pô A arma e a munição Tava no baú Eu não peguei Alguém mexeu A arma tava lá Só que só tinha uma munição, então Tinha 99 imune lá O problema é ter uma só É, uma muni vai matar um Zé Ruela desses Tá ligado? Deixa, deixa baixo isso aí Dá um, dá um sal Nesse fala aqui Pra liberar, sei lá Mete louco aí Vou dar um medo de escarar aqui O problema é que só tem uma, mano Você quer matar um? Você quer matar um? Na cara dele sem imune E atirar, tipo, ligado? Só pra dar um Só pra deixar ele aí, gente, areca? Só pra deixar ele Pode dar, então Ah, é foda, mano Eu vi, mas pide muito Tinha um muni no baú Não sei o que aconteceu Com as muni, sumiu Alguém pegou Aí, fazer o quê? Tá chorando, caralho? Tá chorando, caralho? Tá chorando, caralho Ela já puxou Ela já puxou Ela já puxou Tá ligado Tá ligado? Tava, tava Ele tá chorando Ela já não Tá ligado? Vai lá, vai lá Quem é que tá chorando aí, mano? Quem é que tá chorando aí, mano? Ninguém Tá chorando aí, Peso Pode dar um tecão nesse lorinho, né? Aqui tá calado, aqui tá calado Ah, né, aqui Bora, deixa, deixa Bora, balada A tua lava, zero, um Aqui, ó O aviso já foi dado, hein? Pega a visão no bagulho Que o bagulho não tá brincadeira, rapaz Tá meca, paizão Tá meca, meu merro Vira aí Você despertou? Foi, Pedrinho tá desmaiando Aqui no meu carro Vocês deram muita sorte Vem a vagabundade No metrô? No meu carro Ah Colombo Eu vou ter 50 mil agora Vem aqui Eu vou pegar lá na cama 180 agora, né? No caso 50 agora Oh, eu tô quase mané aqui, viu? Da... 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 287.74 O ML veio pra mim amanhã, mano Isso aí É... Não sei Depende da hora que eu chegar aí Quem pegou essas munições, vai? Porque tava no balão Não é possível que sumiu do nada, mano Não faz nem sentido isso Ouviu, M? Não, falei ML Foi RB, não Ouviu? Tá Vê quem foi Pois é, mano Mas não falaram que pegaram a arma aí Vocês pegaram essa arma pra quem? Peguei a visão Tá Vê se alguém não pegou Mano Eu tô pensando aqui, velho Se alguém tiver pegando essa munição Achando que era de outra arma Não devolveu Pois é Me comeu 99 munição Não acredito na Parada dessa não, viu? Mas é meio estranho Ter ficado uma só, né? É, então É bem estranho Uma só Pega o que falta lá Não, ainda pega um milhão Acho que a mina não tá lá mais não, cuzão Tchau Até a próxima Sabe Tchau 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 Obrigado.